Olha gente, essa é uma boa dica pra quem quer mudar a cara da casa, hein? Essa é a multicolor decoração. O que eu achei interessante é que as pessoas entram aqui com a ideia e vocês mudam até essa ideia da pessoa, porque nem sempre o que ela tá pensando é o que vai ficar bonito. Exato, a gente faz, dá uma assessoria no que ela precisa. Isso é bom. Olha aqui o que eles fazem, tá? Texturização pra parede. Tem também o trabalho da pintura da madeira com verniz, dá um toque diferenciado. Vocês fazem pintura em azulejo também? Nós temos tintas próprias pra pintura de azulejo e nós tingimos na máquina a cor que a gente desejar. Isso é interessante, quer dizer, a própria mulher consegue dar uma cara nova pra casa, porque ela consegue trabalhar muito melhor com essas tintas, com essas texturas especiais e toda orientação você tem aqui na multicolor decoração. Ideias de preço, tá? Tintas da Renner, inclusive com teflon, que dá mais durabilidade, qualidade do pom pra você. Só pra gente ter uma ideia de preço, começando ali com massa corrida, lata de 18 litros sai por quanto? 26,80. 26 e... 90 ou 80? 26 e 80. 26 e 80, tá bom então. 26 e 80 a promoção. Olha só, agora a latex PVA, lata de 18 litros, saindo por quanto? 67,50. 67,50 também um bom preço, viu gente? E tinta acrílica, lata de 18 litros, 76 reais, Eugênio? Isso. Esse preço você divide como, hein? Acima de 150 reais em duas vezes. Duas vezes sem juros, aceitam também. Credit Car e Dyners aqui na Multicolor Decoração. Eles têm vários produtos pra você deixar a sua casa muito bonita. E olha só a combinação de cores, gente. São mais de 2.200 cores. E a pessoa trazendo uma amostra de tecido, vocês conseguem chegar na cor ideal? Conseguimos. A partir da amostra a gente reproduz a cor que o cliente trouxer, a gente faz a cor desejada. Naquela máquina que ele tá mostrando pra você. Olha que ideia interessante. Olha como você pode mudar a sua casa. Multicolor Decoração, toda assessoria que você precisa. Em segunda, sexta, das 8 às 18, sábado até às 13 horas. Avenida Padre Antônio José dos Santos, 1339, com estacionamento aqui no Brooklyn. Telefone qual é? 5506-5903. Entregue em toda a grande São Paulo. O que você tá perdendo? Vem pra cá que eu tenho certeza que você vai fazer um excelente negócio. Multicolor.